Olá, estudantes do terceiro ano! Como vocês estão? Está tudo bem por aí? Comigo tudo ótimo! Preparados? Mais uma aulinha de língua portuguesa? Espero que sim, estejam animados, porque hoje eu vou falar de mais um gênero textual, um tipo de texto que a gente encontra no nosso cotidiano. Bom, que tipo de texto é esse? A notícia! Isso mesmo, nós vamos falar hoje o que é a notícia, como ela se apresenta, como ela pode ser transmitida e muito mais, como a gente observa essa notícia no nosso dia a dia e vocês vão aí aprender bastante coisas legais. Primeiro nós vamos saber o que é a notícia. Então vamos ler um texto e depois a gente conversa a respeito. Vamos lá? Notícia é um relato que tem a intenção de informar seus leitores sobre fatos e acontecimentos. As notícias são encontradas nos meios de comunicação. Vamos conversar um pouquinho a respeito, então, do que vem a ser esse gênero textual notícia. Então a notícia, ela, aqui no nosso texto fala, que ela tem a intenção de informar, então, sobre fatos, ou seja, algo que aconteceu ou acontece ou pode vir a acontecer, né, na nossa sociedade, no nosso meio. E essas notícias, elas são veiculadas nos meios de comunicação. Lembra que eu falei lá, né, do outro gênero textual, os meios de comunicação de massa? Quais são eles? A notícia, ela pode aparecer na televisão, né, num jornal online, num site, pode aparecer também num jornal impresso que você pega, lê numa revista, né, no, por exemplo, no jornal que passa na televisão, que às vezes o papai tá assistindo, ele tá sendo informado dos acontecimentos da nossa sociedade, do nosso convívio. O que que tem acontecido aqui na nossa cidade? Nós temos a nossa notícia local de governador Valadares, tem a notícia de todo o nosso estado, o que que acontece aqui em Minas Gerais, e temos a notícia, igual, né, nós temos o jornal de rede nacional, que fala sobre todas as notícias que acontecem no nosso país, no nosso Brasil. Então, a notícia, ela vem, gente, pra informar, ela vai te contar acontecimentos, coisas reais que acontecem na nossa sociedade. E eu trouxe aqui uma notícia curiosa, que vocês vão ler juntos comigo, vão prestar atenção na pontuação, vamos prestar atenção nos detalhes dessa notícia e onde ela foi veiculada, de onde que ela, né, surgiu, apareceu, foi informada ao público. Então, vamos fazer essa leitura? Então, o título da nossa notícia é Funcionário Adota Beija-Flor. Quem mora no bairro do Jaçanã, na cidade de São Paulo, certamente poderá ver o funcionário público Jerônimo Márcio Coraci, 46 anos, passeando com seu beija-flor de estimação, empoleirado em uma vara de madeira. O passarinho foi resgatado por Coraci há três meses, logo depois de uma enxurrada. Não tinha nem penas quando Coraci e seus colegas o encontraram todo molhado. A sala das telefonistas serviu de primeira casa para o bichinho que logo recebeu o apelido de Barnabé. A ave aprendeu a matar a fome com mel que vinha em uma seringa. Além do mel, Barnabé passou a se alimentar com pólen fresco. Nos passeios que dá com seu dono, o pássaro nem precisa fazer esforço. É Coraci que levanta o braço para que Barnabé encoste seu bico na flor. O folgado beija-flor tem até suas flores preferidas. Coraci dá dois passeios diários com Barnabé. Um às seis e meia, seis horas e trinta minutos, e outro às dezessete horas, na volta do trabalho. O dono do bichinho diz que tem que se preparar para a tristeza que vai sentir no dia em que Barnabé resolver partir. Adaptado do jornal O Estado de São Paulo, 25 de março de 2004. Então, gente, veja essa notícia que saiu aqui dessa amizade tão inusitada, tão inesperada de Coraci e o beija-flor. Quem aí já viu um beija-flor? Acho que muitos de vocês, né? Principalmente quando tem plantas em casa, eles aparecem. Vocês já notaram como eles são ariscos? Você chega perto, ele voa rapidinho? Mas não é o caso do Barnabé aqui, não. Que o Coraci o achou todo sem pena, molhado, cuidou dele e nasceu aí uma cumplicidade, uma amizade tão grande que, né? Eles levam até Barnabé numa varinha empolerada, coloca para escolher Barnabé lá, pega o pólen das flores e esse folgadinho desse beija-flor tem até as flores preferidas. Ele é cuidado com todo amor. E o final da nossa notícia é de Coraci falando que ele tem que preparar o seu coração para se um dia Barnabé quiser voar por aí. E essa notícia nossa, gente, saiu onde, hein? Ah, está aqui, ó, adaptado do jornal. Então saiu em um jornal. Que jornal é esse? Ó, o estado de São Paulo. E qual foi a data que essa notícia saiu? 25 de março de 2004. Preste bem atenção nessa informação e nas outras que nós falamos no texto. Vamos responder algumas perguntas de acordo lá com a nossa notícia. Vamos lá? Letra A. Opa, falei isso aqui que era para prestar bastante atenção. Qual foi o meio aí que essa notícia foi veiculada, gente? Jornal, estado de São Paulo. A letra B. Qual foi a data da notícia lida? Lembra lá? 25 de março de 2004. Foi o dia que essa notícia saiu nesse jornal. E a letra C. Por que a notícia se tornou interessante? Você vai aí explicar com as suas palavras. Porque aqui é uma resposta pessoal. Eu vou explicar o que eu achei de mais interessante na notícia. Como eu expliquei para vocês, o beijar flor é um passarinho muito arisco. Muito difícil de você conseguir chegar. Você chega perto dele e ele voa rapidinho. E essa amizade é o que eu achei mais interessante. A confiança que o beija-flor Barnabé tinha em seu dono, né? De passear ali perto dele sem ter esse medo que os beija-flor geralmente tem de nós seres humanos. Então eu achei essa amizade, essa confiança bem bacana. Precisa ser a mesma resposta que a minha? Não. Ser uma resposta do que você achou. Agora sim é a sua hora de dar a sua opinião sobre essa notícia. Vamos continuando? O texto funcionário adota beijar flor, ele é... Eu tenho quatro alternativas. Uma correta. Ele é uma notícia? Ele é uma manchete? Olha, o título de uma história ou ele é uma opinião? Pelo que nós já aprendemos, aqui a gente já sabe, né? Que ele é uma notícia. Foi uma notícia interessante, um fato bem interessante que o jornal quis mostrar para todos os seus leitores. O fato contado no texto acontece onde? Hoje, lembra que lá no início da nossa notícia, já começa falando o local que aconteceu essa história, essa amizade. Será que foi no bairro dos beija-flores? Foi no bairro do Barnabé? No bairro do Jaçanã, na cidade de São Paulo? Ou no jardim da casa de um funcionário público? Fácil, né? Foi no bairro Jaçanã, na cidade de São Paulo. Lá no início da nossa notícia, já vem falando o local. Qual atitude demonstra que o Barnabé é folgado? Lembra que eu falei no nosso texto, também fala que ele é bem folgado. Mas será por quê, gente? O beija-flor não fazia esforço nenhum, né? Seu dono fazia todas as suas vontades e com todo o amor do mundo. Lá no nosso texto ainda fala assim, o folgado até tinha suas flores preferidas, que seu dono fazia questão de levantar para ele beijar lá, tirar o pólen das flores. Sobre o dono do passarinho, podemos retirar as seguintes informações do texto. Lá no texto tem algumas informações sobre o dono. Vamos saber o nome completo? Primeiro é que lá no texto fala. Como é o nome completo? Jerônimo Márcio Coracy. E também fala a idade dele. Lembra lá em parênteses? 46 anos. E a profissão dele, gente, também fala? Fala. Ele é funcionário público. E o horário que ele volta do trabalho também informa? Também. Os passeios que ele faz com o Barnabé lá, né? Fala do horário que ele volta, que é as 17 horas. Ou seja, 5 horas da parte da tarde. Agora, de acordo com as informações contidas no texto, sobre o Beija-Flu agora, sobre o Barnabé. Responda. Qual é o seu apelido? E, professora, você acabou de falar. Isso mesmo. Qual é o apelido que eles deram para o Beija-Flu, gente? Seu apelido? Barnabé. Isso aí. Letra B. Como ele estava ao ser encontrado? Lá na notícia também fala que ele foi encontrado após uma enxurrada. E como ele estava, gente? Ele não tinha penas e estava todo molhado, né? E a letra C. Quem o adotou? Quem pegou o Barnabé para cuidar, né? Enxugar, colocar ele em um lugar seguro? Foi o Jerônimo, né? Márcio Coraci, que era o seu dono. Agora, como aprendeu a matar sua fome? Como o Barnabé começou a aprender a matar sua fome? Lembra lá que o nosso texto também fala? Ele aprendeu a matar a fome com o mel que vinha e uma seringa. O Coraci colocava o mel na seringa e colocava no bico de Barnabé. A letra E. E como passou a se alimentar? Será que era só com o mel na seringa? Não. Tinha outro jeito, não tinha? Ele passou com o tempo a se alimentar com o pólen fresco que ele tinha das flores. O seu dono levantava para ele encostar o bico nas flores e retirar ali o pólen. Ele assim passou a se alimentar. E a letra F. Qual sua primeira casa? Quando o Coraci o resgatou, onde foi a primeira casa dele? Lá na notícia também fala. Na sala das telefonistas. Isso aí. Nós já lemos o nosso texto, já fizemos a nossa interpretação. E agora eu vou chamar vocês aqui para um assunto bem importante. Nós vamos falar sobre acentuação gráfica. Vocês já ouviram falar a respeito disso? Já sabem mais ou menos? Nós vamos conhecer hoje dois acentos da nossa língua portuguesa que são muito importantes para a gente saber como ler as palavras. A entonação, se o som é aberto ou é um som mais fechado. E assim como a gente usá-los nas nossas palavras. Então, nós temos dois acentos que vamos conhecer hoje. Temos o acento agudo e o acento circunflexo. Ai, professora, que coisa difícil. Não é não. A gente vai começar com o primeiro. Vamos lá? O acento agudo. Que é aquele assim, ó. Em pezinho. Para que serve o acento agudo? E como que a gente utiliza esse acento? O acento agudo, ele representa um som aberto. Nós vamos saber a diferença disso aqui. E ele também tem uma função importante, gente. Ele indica a sílaba tônica da palavra. O que é isso, gente? É a sílaba onde eu falo mais forte. Então, onde tem o acento agudo, aquela sílaba eu vou ler de forma mais forte. E ela, o acento, ele pode ser usado em todas as nossas vogais. No A, no E, no I, no O e no U. Olha os exemplos. Bo, né. Eu não falo bo, né. Eu falo bo, né. O né eu falo de forma mais firme. E ele é um som aberto. Eu não falo bo, né. Eu falo bo, né. Então, onde eu tenho o acento agudo, o som é aberto e aquela sílaba é mais forte. Bo, né. Agora, o café. O fé também é a sílaba mais forte. Café. Agora, árvore. Veja que o som é aberto. Eu não falo ânvore. Eu falo árvore. Minha boca até fica mais arredondada pra falar, ó. Árvore. E qual que é a sílaba forte? Essa aqui, ó. Onde está o acento agudo. Eu não falo arvoré. Eu falo árvore. Então, o ar, eu falo mais acentuado. Professor, aprendi o acento agudo. E o outro acento? Circunflexo. Muitos de vocês aí dão o apelido de chapéuzinho do vovô. Ele é assim, ó. Ele apresenta em cima da vogal como se fosse realmente o chapéuzinho. Mas como é que é o nome desse acento? Circunflexo. Toda vez que eu ouvi a palavra circunflexo, lembra lá do sinal gráfico. E como ele se apresenta? O que ele representa? Ele representa um som fechado. Nós vamos saber que som fechado é esse. E esse acento também indica a sílaba tônica da palavra. E ele é usado em todas as vogais? Somente em três. O A, o E e o O. Então, a diferença, ó. No circunflexo, eu só uso no A, no E e no O. E o agudo lá em todas as vogais. Vamos aos exemplos. Esse primeiro aqui é bem sugestivo, ó. Como eu falo essa palavra? Vou, vou. Ó o som fechado. Agora, se fosse assim, ó. Senta agudo. Vovó. A diferença. Vovó, vovô. Não som mais fechado? Pra isso que serve o acento circunflexo. Olha, ônibus. Eu não falo ônibus. Eu falo ônibus. É um acento mais fechado. E aqui mostra onde é mais forte. A sílaba tônica. Onde eu falo com mais ênfase. E por último, nosso exemplo. Tênis. Eu não falo tênis. Eu falo tem. Ó o som fechado do E. E também me indica que a sílaba té é a sílaba mais forte da palavra. Eu não falo tênis. Eu falo tênis. Então, tênis aí é o mais forte. Vamos praticar? Vamos lá. Acentue corretamente usando o acento agudo ou circunflexo. A primeira palavra. Será que eu vou usar agudo ou circunflexo? Chapéu. Ó o som aberto. Isso aí. Agudo. Retângulo. Ó o som do tã. Fechado. Isso aí. Circunflexo. Jacaré. Acento agudo no ré. No final aqui, ó. Sílaba tônica. Língua. Agudo. O linha sílaba tônica. Lâmpada. Ó o som do ar fechado. Circunflexo. Página. Escrevo com acento agudo. Água. Também, ó. No água. Acento agudo. Cômodo. Ó o som do ar fechado. Primeira sílaba. Tônica. Cômodo. Circunflexo. Tá? E infância. O fã. Também eu uso o acento circunflexo. Nós vamos ainda, gente, falar muito a respeito de sílaba tônica. Utilizando esses sinais que vão nos ajudar bem a achar aí as sílabas que são mais fortes dentro da palavra. Mas, hoje nós vamos ficando por aqui. A Andrezinha já tá aqui, ó. Mandando beijinho pra vocês e sinal que eu tenho que ir embora. Com dor no coração, mas eu tenho que ir. Mas antes eu deixo um recadinho. Não se esqueçam de acessar a nossa plataforma SmetGV. Professora, como eu faço isso? Vai aparecer aqui, ó, no cantinho da sua tela aqui, uma imagem que chama QR Code, todo em preto e branco. Você vai pegar o seu celular, a sua câmera e vai apontar pra essa imagem e você vai ser direcionado até a nossa plataforma SmetGV. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal do YouTube. Fique por dentro de toda a aula que é transmitida aqui e logo após postada lá. Visite as nossas redes sociais, Facebook, Instagram. Fique por dentro de tudo. Eu vou ficando por aqui. Mas deixa, ó, um beijo no coração, que vocês fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchauzinho!